Sejam bem vindas a mais um vídeo, hoje estamos num vlog e desculpem eu não vos trouxe vídeo na terça-feira mas eu fui ao Porto e não consegui gravar o vlog porque éramos poucos então decidi gravar hoje porque hoje é terça-feira, estou de folga e vou fazer validamente ao cabelo e só vos queria mostrar assim muito rapidamente antes de entrar no metro como é que ele é, ao natural, que é assim e vamos lá ver, é tipo, bebo-moço, cheio de cracóis, eu penteei, parece que ele está assim mas estou com um bocado de medo, o que é que vai acontecer, vou só fazer o alisamento à franja mas vou fazer o cabelo todo e depois mostro-vos o resultado e essas coisas todas, também vou fazer as unhas portanto hoje vai ser um dia de beleza Pois é, meninas, já está, vocês podem ver como o cabelo está lisinho, espero que vocês consigam ver se não mostro aqui, já estou no cá eu fui a um cabeleireiro de saldanha mas eu já vos explico melhor em casa vou só agora buscar almoçar a minha mãe e depois vou descansar um bocadinho, depois vou ir fazer as unhas mas estou um boé feliz com o resultado mas preciso de ver se isto funciona sem ser um cabeleireiro portanto tenho que ver a senhora disse para não pôr o cabelo atrás das orelhas, portanto tenho que me andar lá e só a franja é que me está a fazer assim um bocado de impressão mas eu depois logo vejo e pronto, agora vou para casa Bem meninas, já estou em casa o meu almoço já está a fazer e entretanto queria-vos mostrar mais ao pormenor como podem ver o cabelo até está assim compridinho para o meu normal ele está muito grande e ficou mesmo muito lisinho e super suave e está hidratado nota-se, mas depois aqui em cima não sei se vocês conseguem ver mas parece o Dragon Ball porque estou cheio de eletricidade mas para primeiro para a primeira reação eu gosto muito está mesmo como eu queria agora tenho que dar 3 dias sem sem lavar o cabelo só posso lavar por um shampoo sem sal mas isso eu já faço normalmente não é todos os dias mas muitas vezes e pronto agora eu tenho mesmo que ir vendo se vocês tiverem alguma dúvida em relação a escova progressiva a alisamento deixem cá em baixo nos comentários que eu faço um vídeo só a falar sobre isso e como é que correu o meu cabelo porque por exemplo isto é só a primeira impressão não sei como é que vai ficar mas por agora estou bastante contente só a franja é que me irrita um bocado mas é normal porque ela está a crescer vocês podem ver ela já está grandinha ainda não sei talvez corte a franja outra vez tem que ver mas pronto se tiverem dúvidas deixem em baixo que eu depois respondo o que eu souber o que eu não souber vou tentar descobrir com a minha cabeleireira e esse tipo de coisinhas e pronto para as mais curiosas eu paguei 35 euros pelo alisamento descova progressiva pois eu comprei numa promoção do Odisseias acho que era 80 e tal mas comprei por 25 35 já não lembro bem mas a senhora diz para não pôr o cabelo atrás da orelha mas é tipo muito vício mas não há de ser nada e pronto agora a seguir o almoço vou fazer as minhas unhas vou-vos mostrar como é elas estão elas já estão já estão extremamente grandes mas eu já não as faço há quase dois meses mesmo quase dois meses e vou fazer hoje ainda não sei o que é que vou fazer mas ainda vou pesquisar ainda tenho tempo até ir lá com a Denise que é a abriga como faz as unhas mas não sei se vou conseguir filmar eu acho que lhe vou pedir mas não sei pode se ver mas pronto para as mais de fazer o resultado e pronto e é isto agora vou comer já acabei de comer e estava a ver unhas e escolhi estas agora não sei se eu nunca faço normalmente aquilo que estou a pensar mas eu gosto muito destas deste pormenor então não sei se é o que vai acontecer ou se vou pintar mesmo tudo de uma só cor mas logo vais mas queria-vos mostrar a imagem que eu vou levar para ela ver e depois eu mostro-vos então o resultado final as unhas estão assim é muito aquele desenho que eu vos tinha mostrado mas escolhi um vermelho morango para chamar assim a primavera e adoro o desenho e a Denise é tipo maravilhosa a fazer estas coisas e pronto entretanto a hora de almoço eu dormi um bocadinho e o cabelo ficou assim um bocado estranho aqui eu vou passar assim a chapa a ver se ele baixa porque estes 3 dias são essenciais para ele ficar bem lisinho mas até estou contente opá eu prefiro o cabelo mais solto mas isto é só porque foi de cabeleireiro quando for eu ele vai ter um bocadinho mais de volume mas eu estou bastante contente com isto que as minhas unhas então estou maravilhada que são mesmo fiches eu gosto muito de nail art mas antes daquela assim muito exagerada estas assim simples são muito bonitas eu adoro este tipo de padrão para unhas e pronto foi basicamente o meu dia agora vou descansar porque ainda não descansei nada e pronto voltei eu sei que vocês estão a ver isto tudo seguido mas já passaram 4 dias desde as gravações que vocês acabaram de ver e finalmente lavei o meu cabelo porque eu tinha que estar 4 dias sem lavar o cabelo e é este o resultado eu só fui ou seja só lavei o cabelo com shampoo sem sal e sequei eu não passei sequer a chapa e vocês podem ver que não há caracóis e pronto estou mesmo feliz com o resultado posso mesmo aconselhar a progressiva porque comigo resultou bastante bem e estou mesmo muito 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 feliz com o resultado eu não estiquei não fiz nada com ele e vocês podem ver que ele está mesmo muito bonito está com um aspecto saudável só falta mesmo pintar o cabelo mas a sério estou mesmo muito muito contente com o alisamento e pronto eu decidi não gravar o vlog no outro dia mas sim fazer um vídeo a contar-vos tudo até ao resultado final mesmo depois de ser eu a lavar o cabelo e não estar com com chapa nem nem ter o tratamento não é? propriamente o tratamento eu tenho que ficar cerca de 4 dias no cabelo sem o lavar foi o que eu fiz ontem já estava assim a ficar um bocadinho oleoso cá em cima mas era normal entretanto lavei há bocadinho o cabelo sequei e ele está assim e eu estou mesmo mega 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 contente com com o resultado e tinha mesmo que vos mostrar e pronto se vocês depois quiserem um vídeo mais promenorizado acerca de do alisamento já sabem é só deixar cá em baixo nos comentários e pronto espero mesmo que seja um exemplo para vocês de uma escova progressiva o resultado que ela faz vocês sabem como é que era o meu cabelo entretanto ele ficou assim eu não conseguia ter assim o cabelo nem utilizando a chapa porque a minha é assim um bocadinho má a da babyliss e estou mesmo feliz com o resultado é muito mais fácil muito mais prático não preciso me levantar horas mais cedo e estou mesmo muito mais contente com o meu cabelo agora que até está mais nutrido ele antes era seco e agora está assim como que mesmo muito fofinho além de que cheirem maravilhosamente bem mas está muito fofinho e estou mesmo muito contente com o resultado e pronto espero que tenham gostado deste vídeo assim muito fast e pronto se gostaram deixem um like para mim comentem cá em baixo façam as vossas questões mandem os vossos palpites digam se gostam mais agora ou como ele era antigamente e pronto espero muito que tenham gostado um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau